O corpo do médico Felipe Breovics, morto em acidente em Fernando de Noronha, recebe o último adeus de amigos e familiares em Pato Branco. O velório iniciou às 14 horas após o corpo chegar do aeroporto de Chapecó, de onde veio de carro até a cidade. Amigos falaram sobre o espírito alegre e jovem que fica na lembrança de todos que conheceram o doutor Felipe. Um momento muito triste, uma pessoa maravilhosa, quer dizer, sempre trabalhou todos os dias, sempre rindo. A gente nunca viu o Felipe de outro jeito se não fosse dando rindo. Então ele estava sempre feliz, parecia uma felicidade que ele transmitia para todo mundo. Operou quantas pessoas aí, então sempre fez decoração às coisas e rindo.